É o Pedro Augusto, vem aí! Pedro Augusto, tupi! É o Pedro Augusto! Pedro Augusto, vem aí! Pedro Augusto, vem! Pedro Augusto, é da tupi! É da tupi! Pedro Augusto, vem aí! Pedro Augusto, vem! Pedro Augusto, é da tupi! Pedro Augusto, vem aí! Uuuuui! Não entre em litígio com a polícia Para não virar notícia Pedro Augusto, alertando geral Ouvinte, preste atenção Aumente o volume do rádio Pedro Augusto, vem aí Ai, papai Ai, mamãe Ai, meu irmão Como é que o gatinho faz? Como é que o cachorrinho faz? Pedro Augusto, vem aí Pedro Augusto já chegou Ouvinte, aumente o volume do rádio Quem é que te cobre de beijos? Que lhe cobre de beijos? Sou eu Sou eu Satisfaz seus desejos Ai, papai Ai, mamãe Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Sou eu Que esforço não é Quem? Sou eu Eu quem? É a Luciana É a Luciana Ai, papai Já começou a live Tupi no show do Pedro Augusto O Facebook que está bombando na internet E está chegando Depois da Luciana Luciana maravilhosa Olha só É a live Tupi do show do Pedrão E o Pedro Augusto quer saber O que tem na caixinha do Negão Vem cá, Negão do WhatsApp O Negão do WhatsApp está chegando É o Pedro Augusto O que tem? Tem dois Negão aqui Só que o Negão do WhatsApp É esse aqui Cadê o Negão do WhatsApp? O Negão O que que tem na caixinha de presente Do Negão do WhatsApp? O Pedro Augusto quer saber Olha, eu vou dar aqui Onde é que está? Onde é que está a minha listagem de prêmios? Tem prêmio que não acaba mais, cara Tem prêmio que não acaba mais Eu vou dar aqui Trezentas pratas em dinheiro Pra você curtir Um final de semana gostoso O presente do Pedrão Uau O que que tem na caixinha do Negão do WhatsApp? Ô Negão, deixa eu ver a sua caixinha, Negão Deixa eu ver Mostra a caixinha do Negão do WhatsApp aí O que que tem na caixinha de presentinho do Negão do WhatsApp? E atenção, hein? Eu tenho aqui pra sortear Seis cortesias para o motel Nobis Que fica na rodovia Presidente Dutra É um motel maravilhoso Ali próximo a São João de Mereticídio Ai, papá Ai, mamãe A cortesia dará desconto de 100% Ou seja, tudo pago Você vai levar a namorada Ou vai levar a sua esposa Vai curtir uma lua de mel Lá no motel Nobis Ai, vovó E com um detalhe Aquelas pessoas que forem ao motel Nobis E disser Socorro, Pedro Augusto É só chegar na cabine e gritar Socorro, Pedro Augusto Socorro, Pedro Augusto Você ganha ainda 50% de desconto Todas as pessoas que forem ao motel Nobis É só gritar lá na cabine Socorro, Pedro Augusto Eu quero Quem quer? Quem quer? Eu quero Dá 50% de desconto Pra cada pessoa que for ao motel Nobis Tem que ir muito bem acompanhado Tem que ir bem acompanhada Solta a musiquinha aí, maestro O que é que tem na caixinha do negão do WhatsApp? Vamos compartilhar Quanto mais você compartilhar Mais prêmios você pode ganhar no programa Na hora de ganhar madeirada Ô Alcir Alcir Zóio de Gato Que dia hoje, Alcir? Hoje é sexta-feira Chega de canseira Chega de canseira Nada de despeza Pega uma cerveja Põe na minha mesa Mas que dia hoje mesmo, cara? Hoje é sexta-feira Não Traga mais cerveja Tô de saco cheio Tô pra lá do meio da minha cabeça Chega de aluguel Chega de aluguel Chega de patrão Não O coração no céu Vamos compartilhar Está no ar A live tupi do show do Pedro Augusto Na tanta solidão Hoje é sexta-feira Cerveja, 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 cerveja Gosta não A pergunta é O que que o negão do WhatsApp tem na caixinha? Ô negão do WhatsApp Dá uma chegadinha aqui, por favor Vem cá neste microfone O que você tem aí na caixinha é grosso? Fala aqui É grosso? O John John está dizendo que o que tem na caixinha é grosso Ô negão do WhatsApp O que tem na caixinha é grande? Yes, big Big significa grande Enorme O que que o negão do WhatsApp tem na caixinha? Deixa eu dar uma espiadinha aqui, negão Deixa a câmera espiar aqui direitinho O que que o negão do WhatsApp tem na caixinha? Vamos ver Olha, é grande mesmo, cara É grande e grosso O que que é isso? Atenção Eu vou dar aqui Vou dar aqui Atenção Um presente pra você Curtir o final de semana De trezentos reais em dinheiro Né? E as cortesias do motel Nobis Pra você curtir uma lua de mel Deliciosa Com o seu parceiro Ou parceira Com tudo pago São seis pessoas Que vão ganhar É claro Na verdade são seis casais Não é isso? Um grande abraço ao Máscara O Máscara Quem gentilmente conversou lá com a diretoria O diretor-presidente lá do motel Qual o nome do cara, bicho? A Vera Granado Um beijo pra Vera Granado Ô Vera, muito obrigado, hein Vera? E o Tigrão também Um abraço aí, mocegada Ô Lídia, tá bombando aí na internet, Lídia? Tá bombando muito, Pedro Muito mesmo? Bota a música, maestro Ela sai de saia De bicicletinha Joga a mão pra cima e sai o senhor Ok O Pedro Augusto quer saber o que é que tem na caixinha do negão do WhatsApp E o que é que tem nas manhãs da Rádio Tupi todo santo dia? Tem o Antônio Carlos Alô Antônio Carlos Alô 80 anos de comunicação Tá aí, bicho Parece um garotão de 18 anos Ai, vovó Um dos maiores comunicadores do Brasil Antônio Carlos É o rei das manhãs do Rádio Brasileiro Antônio Carlos, eu te amo Antônio Carlos, eu te amo É isso aí, Antônio Carlos E a tarde A tarde, o maior felômbalo do rádio brasileiro Pedro Augusto Sou eu, torcida brasileira O seu sorriso me dá onda Você sentando nozão me deu onda Que vontade de te ter, garota O Pedro Augusto quer saber O que é que tem na caixinha do negão É grande e grosso Deixa eu ver aqui, negão Mostra aí mais uma vez Mostra aí o que é que o negão tem na caixinha O pai te ama Valendo 300 pratas em dinheiro E mais seis casais que vão ganhar Um convite pra curtir a noite no motel Nobis Logo ali na saída para a rodovia Presidente Dutra Tem, 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 tem Ouvinte, ouvinte, ouvinte preste atenção Aumenta o volume do rádio Aumenta, aumenta Aqui é o Pedro Augusto da Tupi Aumenta, aumenta Que é sucesso na preferência popular Aumenta, aumenta, aumenta Girando pelo Brasil Alertando o geral Chamando o repórter É hora, Pedro Augusto, agora A Tupi tem hora, Pedro Augusto, agora Vambora, calhardinha Pacínora Estúpido O inergúmeno Mal acabado Seu mentecapito Monocelha Oi, gente Como vai? Tudo bem? Vai a pé ou vai de trem, hein? Meu bem Vai ou fica ou fica ou vai? Vai, 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 vai Eu estou sempre ligado A Tupi é o povo Pedro Augusto é o som Sempre estarei ouvindo Com o rádio bem alto Bem alto Esparando o som O som Com muita alegria Alegria Vai começar a festa Já começou E atenção Atenção Quanta gente compartilhando Vamos compartilhar Na live Tupi Do show do Pedro Augusto Bombando na internet Bombando no Ibope A maior audiência na internet No Ibope Os internautas Ouvintes da Rádio Tupi O Pedro Augusto quer saber O que é que tem na caixinha de surpresa Na caixinha de surpresa do Negão Do Whatsapp É grosso Mostra lá Negão É grosso Ó E enorme É grande demais O que que é isso? O que que o Negão tem na caixinha do A caixinha de surpresa do Pedrão Olha aí ó E atenção Atenção Vamos compartilhar Quanto mais você compartilhar Mais chance você tem de ganhar os prêmios Não só no Face Mas também no Youtube Tupi AM FM Vamos compartilhar Quanto mais você compartilha Mais chance você tem de ganhar Porque hoje é sexta-feira E esta é a rádio mais querida Mais amada do Brasil Cheguei 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 chegando Bagunçando a zorra toda E que se dane Eu quero mais É que se exploda Porque ninguém vai estragar Meu dia Avisa lá Pode falar E atenção Atenção Casal gay Faz barulho demais No motel Irrita o casal Do quarto ao lado Essa eu vou colocar Até o Oscar Para não perder de vista Fabrício e Nando Dois homossexuais Alcir O que que aconteceu Eles estavam Num motel atlântico Na periferia Da cidade de Rio Verde Lá em Mato Grosso do Sul De repente Não mais Que de repente Como já haviam Bebido demais Beberam demais Eles começaram A fazer sexo Mas um sexo Barulhento Dentro daquele quarto De motel Tá tão gostos Gostosinho Maninho Aí eles começaram A acelerar Ainda a transa Começaram a gritar mais Tem uma outra cena Isso é delicioso Isso é maravilhoso Ai 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 gostoso Tá gostando É Tá gostando do serviço Os caras bicho Não sabem fazer amor Não sabem fazer sexo Com volume baixo Estavam falando alto demais Ai o João Sérgio O vizinho Daquele quarto de motel Reclamou Mas não foi atendido Houve uma discussão E quando o João Sérgio Ameaçou Ir reclamar Na gerência do motel Os dois Fabrício e Nando Desceram o cacete Em João O pau comeu solto Tapa na cara Dedo no zóio Chute no saco Bolada nas costas Bolada no céu da boca Telefone na orelha Toma Ok Depois os dois fugiram E com muitos hematomas Pelo corpo João Sérgio Foi atendido E medicado É mole Ou vocês querem mais Olha a outra aqui Enquanto isso Enquanto isso Você continua compartilhando Muita gente Mandando recadinhos Aqui Através da internet Já já eu vou ler Alguns recados Já já Eu vou saber Olha tanta gente bonita Meu Deus do céu Eu fico até Arrupiado Meu Deus É muita gente Muito obrigado Torcida brasileira Tá bombando Na internet Alô Campello Morcego velho Um abraço Pra você Campello Mário Aguiar Toda a equipe Do Antônio Carlos Segunda-feira Aliás amanhã Sábado Ele estará de volta É ou não é? Amanhã Sábado Tem mais show Do Antônio Carlos E segunda-feira Ele volta Na Tupi Olha aqui Vamos deixar o bairro Também Tem gente que está esquecendo De deixar o bairro Aqui no Facebook Da Rádio Tupi Vamos acessar Olha Tá aqui O Rodrigão Tigrão Tá dizendo Olha eu aí Rodrigo Tigrão De Maricá O Pedro Ezequiel Da Silva Dantas Tá dizendo aqui Pedro Augusto Você é uma explosão De sucesso Obrigado A Ana Maria De Oliveira Alves Tá dizendo Que o O Negão Do Whatsapp Tem um pepino Bem grosso Na caixinha Surpresa do programa O Marcos Alencar Tá dizendo Pedro Augusto O que tem na caixinha Do Negão É uma mandioca E nunca mais Eu vou dormir Nunca mais Eu vou dormir Todo mundo Compartilhando No Face Da Rádio Tupi Vamos compartilhar Tem algum recadinho Aí Lídia Vamos lá Lídia Olha Pedro Tem muita gente legal Aqui falando Tem gente de outros estados Pedro Minas Gerais Muito legal Tá todo mundo Querendo ver O que o Negão Do Whatsapp Tem na caixinha Mostra a caixa Surpresa do Negão Mostra o que o Negão Tem E que ninguém tem Ai vovó É grosso Tô vendo aqui O Negão Do Whatsapp Vem cá O que você tem Ai na caixa É grosso Yes Yes O Negão Do Whatsapp O que você tem Ai na caixinha Surpresa É grande Yes Big 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 É enorme Ele está dizendo Tem mais recadinhos Aí Lídia Vamos lá Lídia Tem sim Pedrão Todo mundo compartilhando Todo mundo compartilhando Kelly Gonçalves Jamilton Ana Maria Muita gente legal aqui Te mandando um beijo Falando que o seu programa É um sucesso A Eliane Ferreira Tá dizendo Ele segura uma caixa Que tem um pepino dentro Eu moro no bairro De Olinda Um beijo meu amor O Jamilton Santana Souza Ele está falando De queimados Aí Pedro Augusto Todo mundo acelerado Todo mundo acelerado O Edson Gonçalves Ele está dizendo Que é um pepino E que foi colhido Na horta dele Lá em Queimados E Dalmir de Sá De Santa Cruz Ele está dizendo Aqui Pedrão O que o negão tem É um pepino enorme Esse é o meu filho Filho lindo Filho amado Filhinho do papai O que que o negão Do WhatsApp tem Na caixinha Surpresa do Pedrão Este é o programa Que mais bomba Na internet É o programa De maior audiência Do rádio brasileiro Pedro Augusto Vamos compartilhar Aleluia Todo mundo compartilhando E eu vou dar aqui No final do programa Hoje no final do programa Trezentas pratas Em dinheiro É bom não é Lídia? Muito bom né? Você quer ganhar? Eu quero Você não pode Porque você faz parte Da equipe Vai trabalhar Vai trabalhar Valendo também Seis convites Para um motel Nobis Com tudo pago É cortesia Um descontão De cem por cento Você não paga Absolutamente nada Serão Seis casais Sorteados Seis casais Contemplados E aquelas pessoas Que não forem Contempladas Podem chegar No motel Nobis Ali na saída Para a rodovia Presidente Dutra E dizer o seguinte Na cabine Quando você entrar Eu ouço Pedro Augusto O maior comunicador Deste Brasil É só dizer isso E gritar Socorro Pedro Augusto E você ganha Cinquenta por cento De desconto Lá no motel Nobis Luciana Vem cá Luciana Você quer ganhar Uma noite No motel Nobis? Ai eu quero Pedro É mesmo? Eu quero Só preciso de alguém Para me levar Ai papai Ai mamãe Você sabe o que tem Na caixinha Surpresa do negão? Pedro Eu consegui vir de perto É enorme Eu estou chocada Que isso? Você está chocada? Estou Estou chocada E você nem bota ovo Imagina só Está chocada Com o tamanho Daquele negócio Que está ali Na caixinha do negão É grande É enorme Deixa eu pegar aqui Mostra Vamos ver Mostra aqui Para esta câmera Aqui Olha 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 o tamanho Disso aqui Eu nunca vi um tão grande Que isso? O que é que tem na caixinha do negão Do whatsapp Valendo 300 pratas E mais 6 convites para 6 casais diferentes Que vão curtir uma noite 100% sem pagar nada Lá no motel Pedro Augusto Alertando geral Notícia Comunicação Futebol Humor Família Rádio completa É Partiu do B O arraiá do campeão Tá danado de bom Ofertas assim Você não pode perder Alcatra Peça ou pedaço Quilo Dezoito e noventa e oito Coxa com sobrecoxa de frango Quilo Três e noventa e nove Frango a passarinho Copacom Quilo Cinco e noventa e nove Margarina coalho Um quilo Sete e noventa e oito Nesta embalagem Quinhentos gramas Saia três e noventa e nove Arrozouro legítimo Cinco quilos Onze e noventa e cinco Açúcar guarani Um quilo Dois e quarenta e nove Batata, cebola e cenoura Quilo Um e oitenta e sete Supermercados campeão Não tem comparação Uau Pedro Augusto é um cara do bem É Pedro Augusto é um cara legal É o que meu filho? É sensacional Uau Pedro Augusto é genial Ele é do espaço sideral Pedro Augusto é É o que meu filho? É nominal É nominal Pedro Augusto Uau Oro, 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 oro Partiu Tupi Tá na volta do povo Tá bom a peça Partiu Tupi Corre pra sintonizar O nosso show tá no ar Vamos curtir Partiu Tupi Tô em primeiro lugar O melhor está aqui Alegria Alegria é informação Tô na boca do povo Mano no seu coração Sempre junto com você Ligados na rede E emoção Onde a bola rolar Onde a bola rolar A do que vai estar E o que acontecer Você vai saber A melhor programação Está aqui Super Rádio Tupi A melhor programação Está aqui Super Rádio Tupi Partiu Tupi Partiu Tupi Pedro Augusto Tupi Pedro Augusto Tupi Tupi, Tupi, Tupi Maratona Casa Show A Casa Show garante Grande estoque Produtos de qualidade Conforto, segurança Preços incríveis E o maior prazo Vinte vezes sem juros Sem entrada Casa Show Nas lojas e no site Hoje em promoção Nos supermercados Guanabara Sabão em poto Tixa Dois quilos Cinco e noventa e oito Um quilo sai É por dois e noventa e nove Amacete Pê dos litros Três e noventa e nove Detergente Minuane Pê ou limpa O noventa e nove centavos Limpador Casa e perfume Um e noventa e nove Papel Dualette Ultra Com dezesseis Nove e noventa e nove Fraldas Baby Sec Jumbinho Oito e noventa e oito Faça suas compras E concorra A vários de compra De duzentos reais Todo dia Vai lá É o Pedro Augusto De segunda a sexta De quatro às seis E aos sábados De três às seis Da manhã O amigão Mário Belisario Acorda o Rio Show do Mário Belisario Ofrecimento Cotton Folha Dupla A suavidade E a maciez Do algodão Super Rádio Tupim Pedro Augusto O quê? Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui na Tupi Eu tô aqui só pra te ouvir Noventa e seis vírgula cinco FM Tupi Eu tô ligado na Tupi Pedro Augusto O quê? Cadê você? Cadê você? Eu tô aqui na Tupi Eu tô aqui só pra te ouvir Um mil duzentos e oitenta M Tupi Oitenta Eu tô ligado na Tupi Pedro Augusto Quém, 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 quém Quém, 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 quém Como é que o patinho faz? Quém Ah, que bonitinho Ô Pedro Augusto O quê? Eu gosto de você E o Tchai Love You Tonight Quero cantar ao mundo inteiro A alegria de ser um Romeiro Cante comigo Eu tô cantando Acima de tudo Sou Romeiro Cante comigo Eu tô cantando Acima de tudo Sou Romeiro Olha o telefoninho tocando Toca, telefoninho Toca, toca, telefoninho Toca, telefoninho Seja lá qual for o cocoro Cocó Seja lá qual for o pobre mar Tá faltando água na sua rua, meu amor Não tem água pra lavar, perereca, minha flor Seja lá qual for o pó Mande um e-mail para pedroaugusto Arroba tupi.am Ou então é só ligar Cadê o número, cara? Cadê o número? Ah, tá aqui Ah, sou Ah, sou Ah, sou Ou então é só ligar para 212-596-50 E se o telefoninho tocar E se o telefoninho tocar Não diga alô É só gritar Socorro, socorro, socorro Socorro, Pedro Augusto Deixa eu falar com a minha ouvinte aqui Olha só, cara O negócio é sério, hein A Graciete de Campo Grande Alô, Graciete Socorro, Pedro Augusto O que que tá acontecendo aí, meu amor? Fala pra mim A minha rua tá cheia de buraco Só 200 metros Porque a prefeitura não asfaltou E consta como está asfaltada Meu Deus do céu Que pouca vergonha É muita poeira quando é sol E é muita lama quando é chuva É a avenida do canal Entrada 882 Isso Aqui no Largo do Guandu Largo do Guandu É, no Mendanha No Mendanha em Campo Grande Isso Alô, seu perfeito Alô, seu perfeito Alô O senhor não disse que ia cuidar das pessoas, prefeito Então vamos cuidar das pessoas E também o secretário municipal de urbanismo Infraestrutura e habitação Índio da Costa O senhor vai fazer o que, seu índio? Vamos resolver o problema da população Bombas Não pode ficar aí de braços cruzados Acorda, seu secretário Acorda, nego véio O bicho Tem que se fazer alguma coisa Pela população Avenida Canal Avenida do Canal Entrada 882 No Largo do Guandu No Mendanha Em Campo Grande Falta asfalto para Cerca de 200 metros Desta rua Há anos foram feitas obras Mas não asfaltaram a rua toda Na prefeitura consta como asfaltada Mas não é O que é uma vergonha Por causa disso Os moradores convivem Com poeira Lama E muitos buracos Vamos acender, prefeito? Ô, Graciette Se não aparecer ninguém aí, meu amor Fala comigo Porque aí sabe o que vai acontecer, não? A cobra vai fumar Ah, vai A cobra do negão do WhatsApp A cobra vai fumar Pedro Augusto Uma voz A serviço do povo Notícia Comunicação Futebol Humor Família Rádio completa Hashtag Partiu Tupia Destaque Sentinelas da Tupi Oferecimento Megabox Só o Megabox tem muito Por muito pouco Governo anuncia novas contratações Para o Minha Casa Minha Vida Esta e outras notícias A uma e cinquenta e cinco Alcatra com uma minha bovino Peça quilo dezessete e noventa e nove Cerveja Eisenbahn Lata trezentos e cinquenta ml Dois e noventa e oito Mantenga Boa Nova Com sal duzentos gramas Quatro e noventa e nove Jurupinga de nala E novecentos e setenta e cinco ml Dezessete e sessenta e nove Banana prata quilo Ou abacaxi Unidade dois e noventa e nove E todas as segundas Terças e quartas Feirinha de frutas Legumes e verduras Com preço e qualidade Imperdíveis Megabox Muito por muito pouco Avenida Brasil Nove mil quinhentos e sessenta e um Passarela quinze Olaria Se beber não dirijo Principal polo cultural do estado O Sesc RJ entende que a arte é capaz de transformar o indivíduo ao proporcionar novas formas de agir, de pensar e de ver o mundo. Por isso, a instituição tem como filosofia e abrir seus palcos para atores e grupos teatrais consagrados, além de novos talentos. Para se ter uma ideia dessa agenda intensa, apenas na programação de dois mil e dezesseis, noventa e três espetáculos estrearam nos palcos das unidades Teatro Sesc Ginástico, Sesc Copacabana e Sesc Tijuca. O resultado não poderia ser melhor. Algumas dessas peças foram indicadas aos principais prêmios dedicados ao Teatro Nacional, como o Prêmio Shell, enquanto outras conquistaram premiações em diferentes categorias. A programação cultural do Sesc RJ inclui espetáculos de música, teatro, dança e circo, exposições, exibição de filmes, atrações literárias e muito mais. Acesse www.sescrio.org.br. Confira a agenda completa e aproveite. O Pedro Augusto da Tupi é meu amigo, sou eu, um bebê, este é um programa ouvido pela menina do Carmanguia Azul, este é um programa das pombinhas, cadê as minhas cabritinhas lindas, maravilhosas, minhas gostosas, cadê você, você, cadê, cadê? É o Pedro Augusto, é um gatinho, é um animal que faz miau, miau. Olha quanta gente, quanta gente acessando aí o Facebook da Rádio Tupi e você pode compartilhar. Alô, maestro, você pode compartilhar quantas vezes for possível pra você ganhar os prêmios do programa. Lembrando que além dos prêmios do Motel Nobis, eu vou dar uma camiseta linda da Rádio Tupi pra cada pessoa que ganhar, tá certo? A produção tá me avisando aqui que mais, além desse prêmio do Motel e trezentas pratas, você vai ganhar também uma camiseta linda da Rádio Tupi. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Maricéia Vieira, a Maricéia de Marambaia e Itaboraí, tá dizendo que o que o negão tem na caixinha surpresa é um pepino. Vamos compartilhar, entra aí no Face da Rádio Tupi, o que que o negão do Zap tem na caixinha surpresa. Valendo seis convites para seis casais diferentes, que vão, diferente quando eu digo é homem e mulher. Senão vai virar suruba esse negócio aí, vamos com calma. É um casal em cada quarto, tá bom? Então são seis convites, tá certo? Seis convites pra você curtir o Motel Nobis. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Eduardo de Cosmos, ele é mototaxi, aliás, ele é motorista de ônibus. Tá ouvindo o programa Cosme de Queimados, ligou desejando um ótimo final de semana. A Rosa do Maracanã, o Gilson do Recreio é pedreiro e diz que está aí na paquera do programa também. Carlos de Austin, parabenizando pelo programa. Verônica e Júlia, a Júlia tem nove aninhos, mora em Caxias. Mãe e filha disseram que são fãs número um do Pedrão. A Raquel de Olaria, Osvaldo e Rafael do Jacarezinho. Olha quanta gente no Face. Reginaldo Pimentel tá dizendo abraços, Pedrão. Gileia Almeida, um beijo pra você. Bruno Tiago, Eduardo Valério Castro, tá dizendo aqui sensacional. Que Deus te cubra de bênçãos. Eduardo de Belfort Roxo e que o Negão, o que o Negão tem, o que é uma algema? Ah sim, tá dizendo pra prender o Pedrão na algema, tá de sacanagem né cara. Vai morder uma fronha cara, vai. Vai babar no rodapé cara, vai. O Davis Epifânio, o Negão tá segurando um pepino e eu quero segurar esta gostosa que está do seu lado. A Luciana, o cara que tá dizendo. Lídia Alves, Lídia Alves, ela tá dizendo que é de campo grande, não disse o que o Negão tem dentro da caixa surpresa. Vamos todos compartilhar. Quanto mais você compartilhar, mais chance você tem de ganhar. Você partiu meu coração, ai meu coração. Mas meu amor não sinta pena, não, não. Que agora vai sobrar então, um pedacinho pra cada esquema. E atenção, atenção, falso médico foi preso e disse que apreendeu tudo. Como é que é isso aqui cara? Ah sim, falso médico foi preso e disse que apreendeu a ser picareta num seriado de televisão. É isso aí que a televisão ensina. Só sacanagem pras pessoas. Mas ensina o cara a ser picareta, mau caráter, pilantra, safado, traidor porque trai a esposa. E por aí vai. E ensina a esposa a trair o marido também. É isso que a televisão ensina. Só crueldade, só maldade. Olha outra aqui. Pastor teve a cabeça esfacelada, pauladas pela própria esposa enquanto dormia. Homem é preso por obrigar a mulher a fazer sexo com outro homem pra ela, pra ele assistir. Olha só, olha que coisa. Homem foi preso por obrigar a esposa dele a fazer sexo com outros homens pra ele assistir. Olha, é coisa de viado isso cara. Motorista de carro da funerária, dirigia conversando no WhatsApp e causou acidente matando familiares do defunto que já estava morto. Olha que coisa horrorosa. Bota a música, maestro. Pedro Augusto. Minhas cabritinhas lindas, maravilhosas. Minhas gostosas. Parada das Paradas, vocês querem ouvir a Parada das Paradas? É ou não é? É ou não é? É ou não é? Então está no ar. Paradinha. Que? A Parada das Paradas. Atendendo hoje a Fernanda Oliveira do Tanque em Jacarepaguá. Ela pediu e vai ouvir o quinto lugar. Show do Pedro Augusto, o Homem Alegria do Rádio. O que o negão do WhatsApp tem na caixinha surpresa? Mostra aí, negão, o que você tem na mão aí na caixinha surpresa. Vai, negão. É grande e é grosso também. O que o negão do WhatsApp tem na caixinha surpresa? A Parada das Paradas. E o quarto lugar. No quinto lugar, nós ouvimos Ferro Williams. E agora na quarta colocação. Na quarta posição, Capital City. Safe and Song. São e salvo na Parada das Paradas. E o terceiro lugar. Este é o show do Homem Alegria do Rádio. É o Pedro Augusto. O que o negão do WhatsApp tem na caixinha surpresa? Valendo muitos prêmios do programa. Porque hoje é sexta-feira, morcegada. E este é o Jack Johnson. Upside Down. A Parada das Paradas. E o segundo lugar. É a Shakira. É a Shakira. E o primeiríssimo lugar. Que rufem os tambores. A campeoníssima de hoje. Sucesso! Elton John. E Kiki. Don't go break my heart. Show do Pedro Augusto. O Homem Alegria do Rádio. Alô, Máscara. Um dos maiores talentos do rádio brasileiro. Viadinho. Não é viadinho, não. O cara é macho, rapaz. Macho até debaixo de outro macho, Tchê. Ui! Ai! Continue compartilhando. O que que o negão tem na caixinha? O que que o negão do WhatsApp tem na caixinha? A Natália Mello. O Pedro Augusto. Tá dizendo aqui. Só dança. Não entendi nada. É. Só dança. Tá. Tá dizendo aqui. Pedro Augusto. Você é um gatinho. Ó. O Sérgio Luna Nueva. O Marcinho Arsenal. Alô, Pedrão. Manda um abraço pra velha guarda de Curicica. Daqui a pouquinho eu volto. Já, já, hein? Na maior corrente de fé do rádio brasileiro. Daqui a pouco eu volto. Volvendo de fé, volvendo de amor. É hora de rezar, cantar em seu louvor. Vem. Vem. Vem, Pedro Augusto, rezar por todos nós. Daqui a pouquinho eu volto. Continue compartilhando, né, Tupi? Nossa senhora parecida. Jornalismo Tupi. O dia a dia do Rio. Você ouve aqui. Super Rádio Tupi. Hoje é sexta-feira. Dois de junho de dois mil e dezessete. Eu quero ouvir a sua voz. Uma e cinquenta e cinco no Rio Odilon Júnior. Morte de jornalista Tim Lopes completa quinze anos. Sentinelas da Tupi. Um panorama do trânsito. Em São Conrado, os motoristas enfrentam complicações no túnel Zuzu Angel, sentido Gávea. Mesmo panorama no túnel acústico Rafael Mascarenhas. Trânsito lento na linha vermelha, sentido baixado, entre a linha vermelha e a BR-040. Na ponte Rio-Niterói, trânsito bom em ambos os sentidos, com tempo de travessia de treze minutos. O Ministério das Cidades anunciou hoje as novas contratações para a faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, que contempla famílias com renda mensal bruta limitada a mil e oitocentos reais. O investimento previsto é de mais de dois bilhões para projetos em setenta e sete municípios. De acordo com o Ministério, desde 2014, nenhuma contratação havia sido feita. Outra novidade é que a modalidade Fundo de Arrendamento Residencial passa a privilegiar critérios de urbanização, infraestrutura prévia e a proximidade de serviços públicos e centros urbanos. Foram contempladas mais de vinte e cinco mil novas unidades, que correspondem a cento e vinte e duas propostas selecionadas pelo Ministério. O Botafogo é notícia. O atacante Roger apimentou o clássico de domingo, onze da manhã, em volta redonda contra o Flamengo. Segundo ele, o peruano Paolo Guerreiro é bom jogador, mas supervalorizado. Acho um bom centroavante, mas também acho supervalorizado. Eu não vejo num nível também que excede-se a todos da forma que é tratado. A gente tem uma tendência no Brasil a valorizar o que não é nosso. Eu acho que o Fred é muito mais jogador que ele. O volante Rodrigo Lindoso, que sentiu desconforto muscular contra o esporte, será reavaliado pelo Departamento Médico Alvinegro. Tiago Veras, para a Sentinela, Satupi. Para conferir esta e outras notícias esportivas, acesse o nosso site, tupi.am ou tupi.fm e clique Esportes. Cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,63,95%. O dólar comercial está cotado a R$ 3,24 para a compra e também para a venda. Rio e Niterói, com céu parcialmente nublado, agora na rua Fonseca Teles, no bairro Imperial de São Cristóvão, 26 graus. Umidade relativa no ar, 50%. Lua em quarto crescente, estação outono. Neste momento, no calçadão da Mirandela, em Nilópolis, na Baixada Fluminense, 27 graus. Uma e cinquenta e oito. A morte do repórter Tim Lopes completa 15 anos. Ele foi assassinado quando fazia uma reportagem sobre abuso de menores e tráfico de drogas no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Tim foi capturado, torturado e executado por traficantes. A confirmação veio após uma semana do desaparecimento. Sete criminosos foram presos e condenados a até 28 anos de cadeia. Atualmente, quatro deles cumprem pena. Um deles morreu e outros dois conseguiram ser soltos por decisão da Justiça. Em AM e FM, a Tupi está em todos os rádios. Próxima edição de Sentinelas da Tupi, às três e cinquenta e cinco. E segue o show do Pedro Augusto, o Romeiro de Aparecida. ZYD 461 96,5 FM, a Tupi ZYJ 455 1280 AM, a Tupi Põe na memória a rádio do seu coração. De todos os rádios, super rádio, super rádio, Tupi Super rádio, Tupi Ouvinte, ouvinte, preste atenção, aumenta o volume do rádio, vamos ouvir os sinos da maior basílica do mundo. Os sinos estão anunciando que chegou a hora da graça, chegou a hora do milagre. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. E viva a Santa Milagrosa, a Santa Mãe de Deus e de todos os brasileiros. Viva a Nossa Senhora da Conceição Aparecida! Viva! Mãe de Jesus, o Filho de Deus e de todos os brasileiros. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém! E Jesus! Viva Maria! Viva! Viva Nossa Senhora! Viva! Viva Pedro Augusto, o Romeiro de Aparecida! Viva! Vamos colocar um copo com água sobre a mesa, gente. E nesta água será depositada uma gotinha de luz, uma gotinha do amor de Nossa Senhora. Muita paz, saúde e prosperidade para você e para toda a sua família. E disse o Senhor Jesus, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porém, a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E viva Jesus Cristo! Viva! Ele é o príncipe da paz, ele é o Senhor do Universo. Jesus veio para salvar todas as criaturas da terra. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Ele é o médico dos médicos, Jesus de Nazaré. Ele veio para curar todas as doenças, todos os mares. Ele está no meio de nós. E logo após esta oração, todos deverão beber desta água. Não quebre esta corrente. Somente no finalzinho da oração, que você deverá beber desta água. E o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus, em nome da Virgem Maria Santíssima. E agora, num gesto de amor, num gesto de muita fé e devoção à nossa Mãezinha do Céu. Vamos colocar a mão sobre o rádio, como se todos nós estivéssemos de mãos dadas com Nossa Senhora Aparecida. Num gesto de amor e de muita fé. Coloque a sua mão sobre o rádio, como se todos nós estivéssemos de mãos dadas com Jesus de Nazaré. Vamos, vamos, vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos, vamos dar as mãos. Vamos lá e vamos juntos cantar outra vez. E olha gente, eu quero agradecer a todas as milhares de pessoas que estão participando da Live Tupi, do show do Pedro Augusto. A cada semana, o Pedro Augusto vai batendo o seu próprio recorde na internet e também nos números do Ibope. Com a graça de Deus, com a graça da Senhora Aparecida, nossa Mãezinha do Céu. Maria passa na frente e realiza milagres maravilhosos, urgentes na vida de cada um de vocês, que estão aí acompanhando este programa, acompanhando o Pedro Augusto. A primeira hora do programa, um momento de muita descontração, muitas brincadeiras, não é verdade? E a segunda hora do programa é um momento de muita alegria, pois estamos com Maria, estamos com o Senhor Jesus. Jesus tem mãe e o nome dela é Maria de Nazaré. Vamos compartilhar aí no Face da Rádio Tupi. Compartilhe, está valendo para você, para o mês de julho, uma viagem para o Vaticano. Você vai viajar para o Vaticano, vai assistir a uma missa maravilhosa na Basílica de São Pedro, com o Papa Francisco, no mês de julho. Então vamos compartilhar agora. Olha, coloque assim, eu quero ir ao Vaticano, eu quero visitar o Vaticano, eu quero assistir a missa com o Papa Francisco. Mas compartilhe, quantas vezes for possível, compartilhe para você ser um contemplado com este presente maravilhoso, que é uma viagem até Roma, na Itália, lá no Vaticano, para assistir uma missa abençoada com o Papa Francisco. Entre aí no Face da Rádio Tupi, compartilhe no YouTube também, Tupi AM e FM. Coloque assim, olha, eu quero viajar para Roma, eu quero assistir a uma missa com o Papa Francisco, lá no Vaticano, no mês de julho. Vamos compartilhar. É um presente do show do Pedro Augusto, para você que ama esta rádio maravilhosa, você que ama este programa, ama Nossa Senhora Aparecida, e este Jesus amado, Jesus misericordioso, maravilhoso. Vamos compartilhar. Não esqueça de deixar o seu bairro também, hein? Deixe o seu bairro, o seu nome, tudo direitinho. Está aqui, olha, quanta gente bonita. A Lenísia Tomás está dizendo, eu quero viajar para Roma, eu quero conhecer o Vaticano. Ela só não colocou o bairro, né? Coloque o bairro. Kátia dos Santos Ribeiro, eu quero viajar, quero ir ao Vaticano. Eu moro no Catete. Isso mesmo, ali, no aterro do Flamengo. Valquíria Mirra, está dizendo, eu quero viajar para Roma. Coloque o bairro. O pessoal está esquecendo de deixar o bairro, hein? Está esquecendo de deixar o bairro aqui. Cláudio Fernandes, eu quero conhecer o Vaticano. Vamos lá, vamos compartilhar. Olha quanta gente linda compartilhando, mandando emotions com aqueles coraçõezinhos. O positivo, dizendo que a vida vai em frente, vai seguindo em frente, com fé, com coragem, com determinação, não é verdade? Com perseverança. A Célia Regina dos Santos também está no Face da Rádio Tupi. Eu quero ganhar este prêmio. O Flávio Gomes, Pedro Augusto, eu quero assistir a missa com o nosso Papa Francisco. Eu quero ganhar esta viagem. Ele diz aqui que é de Pádua, no estado do Rio de Janeiro. Quem mais? Não esqueça de deixar o seu bairro ou cidade. E quanto mais você compartilhar, melhor. Face da Rádio Tupi e no YouTube Tupi AM e Tupi FM. Eu quero viajar para conhecer Roma, lá no Vaticano. Eu quero visitar o Papa Eliane Rocha, de Marechal Hermes. Olha quanta gente linda. Marconde Silva dos Santos. Eu quero conhecer o Vaticano. Eu quero assistir a missa com o Papa Francisco. Moro em Rocha Miranda. Olha quanta gente. Giovanni Rodrigues Pinheiro. Eu quero ir ao Vaticano. Moro em Petrópolis. Continue compartilhando. Não deixe de colocar aí o seu nome e o seu bairro também. Tá certo? Não esqueça de colocar também. Eu quero viajar para Roma, na Itália. Eu quero assistir a uma missa com o Papa Francisco. Se você se sentir sozinha, abandonada, Pode contar comigo. Eu sou o seu amigo. Eu sou o seu irmão. Quando se sentir sozinha e essa sensação de perigo, pode, 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 pode me chamar de amigo. E aquelas pessoas que ainda não visitaram a loja Padroeira, dê uma chegadinha lá em Madureira, na rua Carolina Machado 478, bem em frente à estação de trem de Madureira. Vá visitar a loja Padroeira. Aproveite e você vai conhecer também a Capela de Nossa Senhora Aparecida e São Jorge, o Santo Guerreiro. De segunda a sábado, de nove da manhã até às dezoito horas. Amanhã é sábado, hein, pessoal? Amanhã é sábado, não é, Lídia? E as pessoas vão poder visitar também a loja Padroeira do show do Pedro Augusto. Adquira a vela milagrosa de Nossa Senhora. O milagre vai acontecer. Em nome de Jesus e da Virgem Maria. Acendei uma vela pra Nossa Senhora. O milagre vai acontecer. A doença. A doença vai embora. E o emprego. O emprego vai aparecer. E as duas da tarde no rádio a grande corrente de fé. O Romeiro anuncia um milagre que já aconteceu. Sete dias. Sete dias, contatos, a vela, azul, perfumar. Ilumina. Ilumina a minha família. Tesouro que Deus me deu. E agora nós vamos saber o que Nossa Senhora já nos concedeu. E daqui a pouquinho o Pedro Augusto vai estar na Pavuna. Numa festa maravilhosa da chegada da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A imagem de São Jorge, o Santo Guerreiro. Daqui a pouquinho na Pavuna. Lá na Praça Nossa Senhora das Dores. Esta praça fica em frente à igreja de Santo Antônio. Próximo ao metrô da Pavuna. O Pedro Augusto da Tupi rezando, cantando e pedindo pela paz na Pavuna. Quem é que vai? Quem é que vai? Eu vou. Eu vou. Eu vou. Quem é que vai? Quem é que vai? Eu vou. Quem é que vai? Eu vou pra onde for o meu Senhor. Quem é que vai? Quem é que vai? Eu vou. Lídia, Lídia, você vai também, Lídia? Eu vou. Daqui a pouquinho, Lídia, que festa linda. As pessoas ficam emocionadas. Já tem gente chegando lá na Praça da Pavuna, na Praça Nossa Senhora das Dores, em frente à Igreja de Santo Antônio e próximo ao metrô da Pavuna. Lídia, é de arrepiar, viu, Lídia? Acredito, Pedro. Tô bem ansiosa. Tá todo mundo compartilhando aí? Tá sim, Pedrão. Muita gente compartilhando, tá bombando. Muita gente querendo viajar ao Vaticano pra conhecer o Papa Francisco de pertinho. Cristo é o rei, rei. Cristo é a paz, paz. Cristo é a luz, luz. Vente bem forte quem crê em Jesus. Agora. Cristo é o rei, rei. Cristo é a paz, paz. Cristo é a luz, luz. Vente bem forte quem crê em Jesus. Todo mundo agora. Cante bem forte, pois Deus é amor. Cante bem forte, pois Deus é amor. Deixe a tristeza toda para trás. Deixe a tristeza toda para trás. Como fez David diante do Senhor. Como fez David diante do Senhor. Cante, dança e dança e sem parar. Agora. Cante, dança e dança e sem parar. Cristo é o rei. Daqui a pouco na Pavuna. A chegada da imagem de Nossa Senhora Aparecida. A padroeira do Brasil. Já, já. Já, já. Na Praça Nossa Senhora das Dores, na Pavuna. Em frente à Igreja de Santo Antônio. E próximo ao metrô da Pavuna. Pegue o metrô. Você vai descer ali próximo à praça. E você vai assistir a esta festa linda. Em louvor à Nossa Senhora Aparecida. E São Jorge, o Santo Guerreiro. Cada pessoa que for hoje a Pavuna. Vai ganhar camisetas da Rádio Tupi. Aquelas pessoas vão poder ser sorteadas. Com as camisetas da Rádio Tupi. Eu vou dar uma rosa para cada pessoa. A rosa de Nossa Senhora Aparecida. Quero abraçar. Cumprimentar. Saber dos problemas aí do povo. Da população aí. Em si. De uma forma geral. Não só da Pavuna. Mas dos bairros vizinhos também. O povo de Anchieta. Guadalupe. Costa Barros. Coelho Neto. Barros Filho. Acari. Irajá. Jardim América. Ricardo de Albuquerque. Parque Colúmbia. São João de Meriti. Coelho da Rocha. Todo mundo lá, hein pessoal? E para todos vocês que me acompanham. Nesta corrente de fé e muito amor. A paz de Cristo e o amor de Maria. O amor de Cristo nos uniu. Continue compartilhando no Face Tupi. Paz, paz, paz de Cristo. Paz, paz que vem do amor. Me desejo ir. Paz, 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 paz. Paz e a felicidade de ver em você. Cristo nosso irmão. Se algum dia na vida. Se algum dia na vida. Você de mim precisar. Você de mim precisar. Saiba, eu sou seu amigo. Saiba, eu sou seu amigo. Pode comigo contar. Pode comigo contar. O mundo dá muitas voltas. O mundo dá muitas voltas. A gente vai se encontrar. A gente vai se encontrar. Quero nas voltas da vida. Quero nas voltas da vida. A tua mão apertar. A sua mão apertar. Paz, 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 paz. Paz, paz de Cristo. Paz, paz que vem do amor. Me desejo ir. Quanta gente linda. Quanta gente bonita. Compartilhando. No Face da Rádio Tupi. A live Tupi. Olha, já passamos dos 300 mil alcances. Que maravilha. Todos vocês que estão aí compartilhando. Continuem compartilhando. Pois em julho você poderá viajar com o Pedro Augusto até o Vaticano. Para uma missa maravilhosa com o Papa Francisco. Continue compartilhando. No Face da Rádio Tupi. E no Youtube Tupi AM FM. Olha gente. Eu quero pedir aqui por tanta gente. Tantos Romeiros. O Luiz Cláudio Pereira da Conceição. Da Vila do João que está desempregado. Natan Gomes lá de Petrópolis. Tem 12 aninhos. Está com problemas de saúde. Luciana Câmara. Mora em Barra do Piraí. Hilda Aparecida Rosa Garcia. Maria Bregantini. De Três Rios. Andressa Gomes Flor de Anchieta. E as minha Aparecida Ramos de São Gonçalo. Jurema Maria de Cavalcante. E também a Maria do Carmo Silva de Copacabana. Gente de todos os lugares. Uma coisa impressionante. De vários estados também, não é Lídia? Todo mundo compartilhando, né? Muita gente, Pedro. Muita gente. Minas Gerais. Na Bahia. São Paulo. São Paulo. Olha que bacana. Estou recebendo aqui também um recadinho do Luiz Fernando. Luiz Fernando que mora lá em Amsterdã, na Holanda. Olha que bacana. Olha, eu fico arrepiado, viu Lídia? Atingindo o mundo inteiro, hein Pedro? Graças a Deus. Graças a Deus, graças a internet e esta poderosa Tupi. A Tupi é maravilhosa, né gente? E eu quero pedir aqui também pela Yasmin Higendomi Dutra Domingos. Yasmin Higendom Dutra Domingues. Moro em Campinas, São Paulo. Roseli Simplício da Conceição, de Caxias. E Dari Gandara Itassu, de Anchieta. E eu quero pedir também por todas as santas almas benditas, pela alma de Maria da Penha Pereira de Araújo e José de França Correia. Que todas as santas almas benditas, descansem em paz. Natupi, Pedro Augusto, o Romeiro de Aparecida. Vamos abrir a porta para Nossa Senhora, vamos? Abra a porta para Nossa Mãezinha do Céu. Abra a porta para Nossa Senhora. E repita comigo estas palavras. Vem Nossa Senhora. Vem Santa Milagrosa. Pode entrar, que esta casa é sua Nossa Senhora. A minha casa é tão simples. A minha casa é tão modesta. Minha casa é pequenina, é de madeira. Mas este é o meu castelo, Nossa Senhora. Cubra o meu lar com o seu manto azul sagrado. Abençoe a minha família. Vem cuidar de mim, Nossa Senhora. Vem, 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 vem Maria, vem. Vem, traz o teu Jesus, fica aqui também. Vem, 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 vem nos ensinar. Reze com o Pedro Augusto da Tupi, na oração e consagração. A Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. Ó Maria Santíssima, que em vossa imagem milagrosa de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número dos vossos servos, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia. Prostrado a vossos pés, minha santa milagrosa, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos, minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-nos, ó Rainha Incomparável, Padroeira do Brasil, no ditoso número de vossos servos. Acolhei-nos debaixo de vossa proteção. Socorrei-nos em todas as nossas necessidades, espirituais, temporais e, sobretudo, minha mãezinha querida, na hora da nossa morte. Amém! Abençoai-nos, ó Mãe Celestial, ó Santa Milagrosa, Mãe de Deus e de todos os brasileiros. Com vossa poderosa intercessão, fortalecei-nos em nossa fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possamos louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja, assim aconteça, Nossa Senhora, com a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém! Todos! Amém! 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 Jesus! São Jorge está chegando agora no seu cavalo branco, com seu manto vermelho, e uma lança para cortar todos os males pela raiz. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão. facas e lanças se quebrem, sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem, sem o meu corpo amarrar. Oh, glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força, com a sua grandeza, e que debaixo das patas do seu fiel cavalo, Meus inimigos fiquem mansos, humildes e submissos a vós, com o poder de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Vai dar tudo certo Já deu tudo certo Já deu tudo, tudo, tudo certo E se a gente colocar a nossa fé em ação Vai dar tudo, tudo certo Vai dar tudo certo Que maravilha, gente, que oração fantástica, não é? Que enche o coração da gente de alegria, renova as nossas energias, isso é que é mais importante, não é verdade? Então, nós vamos para o intervalo comercial agora, daqui a pouquinho eu volto com a oração das mãos ensanguentadas de Jesus, e o milagre das velas do show do Pedro Augusto. Você pode continuar compartilhando aí na internet, no Face da Rádio Tupi. Tá certo, pessoal? Vamos compartilhar. Quem acabou de ligar o rádio agora, compartilhe, entre aí no Face da Rádio Tupi. Eu estou aqui com o meu celular aqui em mãos, estou lendo aqui todas as mensagens que vão chegando, fico muito feliz, agradecido a Deus, por este amor, por este carinho que vocês têm, por todos nós aqui da Rádio Tupi. Vamos compartilhar, nós vamos agora para o intervalo, e para as notícias também com o Odilon Júnior, e já já eu volto, mas mesmo assim, continue compartilhando, quantas vezes for possível, porque em julho, você vai poder viajar para o Vaticano, para assistir uma missa do Papa Francisco, lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano, em Roma, na Itália. Continue compartilhando aí no Face da Rádio Tupi. Quanto mais você compartilhar, melhor. Tá bom, pessoal? Eu volto já. Eu quero ouvir a sua voz, Odilon Júnior. A inadimplência no comércio lojista do município do Rio, cresceu 0,8% em abril, em comparação ao mesmo período de 2016. De acordo com o SPC, do Clube de Diretores Logistas do Rio, abril foi o quarto mês consecutivo de aumento na inadimplência. O Ministério Público Estadual, obteve decisão na Justiça, que obriga a Prefeitura de Niterói, na região metropolitana, a adotar medidas de segurança no mergulhão, depois da constatação de deficiência na estrutura do local. O município tem dez dias para apresentar os documentos relacionados ao monitoramento e a manutenção da estrutura. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, e o presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, visitaram o estádio Luso Brasileiro. Eles pretendem formalizar o uso da Arena do Flamengo pelo clube na Ilha do Governador. Uma briga entre dois passageiros deixou 14 pessoas feridas na estação Pinheiros, da linha 4 do metrô de São Paulo. A confusão aconteceu na passarela interna, que liga a linha 4 à linha 9 da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. O aeroporto Santos Dumont opera no visual para manobras de pousos e decolagens. Dos 68 voos programados, nenhum sofreu atraso e dois tiveram de ser cancelados. Agora, na Rua Fonseca Teles, no bairro Imperial de São Cristóvão, céu parcialmente nublado, temperatura de 24 graus. Tupi Notícias. E as últimas da hora. Próxima edição, às 3h25. Telerio. As melhores ofertas você encontra aqui. Tudo em até 12 vezes, sem entrada e sem juros no cartão, e com entrega grátis. Aproveite! Cama casal ortopédica OrtoBom, R$ 399,00 em 12 vezes, sem juros no cartão. Fogão Atlas Ascendimento Automático Frente Inox, R$ 498,00 em 12 vezes, sem juros no cartão. Celular com flip, tecla SOS desbloqueado Lenox, R$ 168,00 em 12 vezes, sem juros no cartão. Porque a Telerio é do Rio! Partiu, Tupi! Corre pra sintonizar, o nosso show tá no ar, vamos curtir! Partiu, Tupi! Tô em primeiro lugar, o melhor está aqui! Partiu, Tupi! Partiu, Tupi! Partiu, Tupi! Gente, como tem ganhador nesse Rio de Prêmios, hein? É um monte de sorteios todo domingo, não acumula e é só com o estado do Rio. Uma hora dessas, sou eu ali ganhando, viu? Bom, mas pra ganhar, tem que comprar, né? Essa semana, o Rio de Prêmios tem R$ 400 mil, web bônus, salário e muito mais! Rio de Prêmios, esse dá pra ganhar! Um produto no teste! A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é a maior competição de estudantes no Brasil. E este ano está ainda maior. Agora, os alunos das escolas particulares também participam da OBMEP, que está unindo todas as escolas do país para descobrir novos talentos e melhorar o ensino da matemática. A prova da primeira fase está chegando, dia 6 de junho, terça-feira, em todas as escolas inscritas. Saiba mais em OBMEP.org.br. Alunos, participem! Ministério da Educação, Governo Federal. Aproveite nossas ofertas até este domingo! Gelatina Dr. Otcher, exceto diet, 30 gramas, 89 centavos. Kit cereal Nescau, 270 gramas, mais Snowflakes, 300 gramas, 11,99. Leite em poninho, sachê, 800 gramas, 23,98. Milho verde predileta, lata 200 gramas, 1 real e 49. Sabonete Protex, 90 gramas, 1 real e 99. Supermercados Casa do Sabão, de braços abertos para você! Pedro Augusto Pi, Pedro Augusto Pi, Tupi, 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 Tupi. Neste domingo, logo após Flamengo e Botafogo, Gilson Ricardo vai comandar o Bola em Jogo. Uma mesa de debates com super craques. As grandes feras reunidas falando de futebol. O ouvinte também é super craque. Pelo Facebook, WhatsApp, você ouvinte também joga. Neste domingo, Gilson Ricardo comanda o Bola em Jogo. Bola em Jogo é opinião, é debate, é informação. Super Rádio Pupi. Aqui o mando de campo é do futebol carioca. Boa em Jogo. Oferecimento Amanco, a marca da inovação. Usou Amanco, tá fácil. Super Rádio Tupi. Alô, gente da pavuna. Alô! Amores do Pedro Augusto. Eu tenho fé. Nesta sexta-feira, a partir das quatro horas da tarde, a chegada da imagem de Nossa Senhora Aparecida e a imagem de São Jorge, o Santo Guerreiro, na Praça Nossa Senhora das Dores, na Pavuna. Esta praça fica em frente à Igreja de Santo Antônio e próximo ao metrô da Pavuna. Quem é que vai? É bom! Quem é que vai? E o Pedro Augusto da Tupi, rezando, cantando e pedindo pela paz no Rio de Janeiro. Se puder, doe uma lata de leite em pó. Obrigado, Romeiros de Aparecida! De um mais três, o Pedro Augusto está com vocês! Vozes Amigas, sempre ao seu lado. Oi, eu sou o Adriano Felício. Hashtag Partiu Tupi! Guanabara! Hoje em promoção nos supermercados Guanabara. Alcatra Bovina Vaco, quilo dezenove e noventa e oito. Filhaginho de frango, nato e pacote, quilo, sete e noventa e nove. Calabresa Seara, quilo, oito e setenta e cinco. Carne seca, pé, quilo, quinze e noventa e nove. Arroz Agulinha, Rei do Sul, cinco quilos, dez e noventa e cinco. Café Melita, meio quilo, nove e noventa e oito. Faça suas compras e concorra a um carro zerinho, zerinho, toda semana. Vai lá! Eu agora vou falar sério com você. Para combater o rombo da Previdência, diminuir as desigualdades e corrigir as injustiças que ameaçam os benefícios da Seguridade Social, o Governo Federal está propondo uma reforma para salvar a Previdência. São medidas importantes para proteger o Brasil e os brasileiros. Precisamos reformar hoje para garantir o amanhã. Porque salvar a Previdência não pode esperar. E o Brasil não pode parar. Saiba mais em reformadaprevidência.gov.br. Governo Federal, Ordem e Progresso. O Arraiá do Campeão está danado de bom. Ofertas assim você não pode perder, uai. Alcatra, peça ou pedaço quilo, dezoito e noventa e oito. Coxa com sobrecoxa de frango, quilo, três e noventa e nove. Frango a passarinho, copacom, quilo, cinco e noventa e nove. Margarina, aquário, um quilo, sete e noventa e oito. Nesta embalagem, quinhentos gramas, saia três e noventa e nove. Arrozouro legítimo, cinco quilos, onze e noventa e cinco. Açúcar guaranil, quilo, dois e quarenta e nove. Batata, cebola e cenoura, quilo, um e oitenta e sete. Supermercados campeão, não tem comparação. A hora é agora de economizar na Casas Bahia. E sabe o que veio em boa hora pra você? Conjunto de panelas Brinox Chili, com sete peças antiaderentes por apenas cento e noventa e nove e noventa em até dez. Sem juros, no cartão Casas Bahia. Aproveite o seu app GTS. E tem mais. Compre agora no site e retire amanhã na loja. É um conjunto de panelas Brinox Chili, com sete peças antiaderentes por apenas cento e noventa e nove e noventa. Não perca. É oferta por tempo limitado. Casas Bahia. A hora é agora de economizar na loja, no site e no celular. De um março três, o Pedro Augusto está com vocês. Promova sua próxima viagem para São Lourenço hospedando-se no tradicional Hotel Brasil. Além daquela deliciosa comida mineira, o Hotel Brasil oferece jantares típicos com música ao vivo. Sexta-feira, noite com comida de boteco. Sábado, festa junina. Visite o belíssimo Parque das Águas e aproveite para fazer o passeio de Maria Fumaça e um emocionante passeio de balão. Vislubrando o magnífico cenário das montanhas. Preço promocional para grupos de excursão. hotelbrasil.com.br ou ligue trinta e cinco três 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 nove dois cinco cinco zero. Hotel Brasil. Vem para o novo mundo economizar. O preço baixo mais barato é aqui que tá. Carne bovina, papaleta, peito a cem quilo, treze e noventa e sete. Leite longa vida com a tal Aurora litro, dois e setenta e oito. Feijão preto, sanes ou rei da mesa. Pação leve um quilo, pague novecentos gramas, sete e noventa e nove. Supermercado, novo mundo. Tá aqui, tá em casa. Pedro Augusto Pi, Pedro Augusto Pi, Tupi, 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 Tupi. Tupi. De segunda a sexta, no show do Apolinho, tem de Trivela, o papo dos craques Gilson Ricardo e Gerson, o canhotinha de ouro. Oferecimento, Capemisa Seguradora. As pessoas seguras são mais felizes. Supermercado, Tupi. Rádio Rio, vinte e quatro horas. Vinte e quatro horas. Eu sou Alcimar Oliveira. Hashtag, Partiu Tupi. Marte o que tem, Pedro Augusto. Conte com o Costa Azul ao seu lado, pra você ter preço baixo de verdade. Tamo junto. Até sexta, o cadro contra filé, quilo dezenove e setenta e cinco, a cem, quilo doze e noventa e cinco, filézinho de frango, ceara, um quilo sete e noventa e cinco, batata, quilo dois e vinte e nove, tomate, quilo dois e sessenta e nove. Quer um pão sempre quentinho, por um preço que você possa pagar? Passe na padaria do Costa Azul. Tamo junto. Faça suas compras no Costa Azul, em Itaboraí, São Gonçalo, Campo Grande, São Pedro da Aldeia e Curicica. Conhecendo melhor o seu meio de transporte. O programa Empresas de Portas Abertas é uma nova forma de relacionamento com os passageiros dos ônibus do Rio. Com ele, você pode conhecer as empresas de ônibus e saber muito mais sobre o principal sistema de transporte coletivo do nosso estado. Para se informar sobre esse programa, acesse www.fetransport.com.br Barra Portas Abertas. Empresas de Portas Abertas. Aproximando você do transporte do Rio. O Pedro Augusto está no meu radinho. De umas três, bota pra quebrar. De cinco às sete, na Tupi, Show do Abolinho. Oferecimento, Aroca Barra Clube. Um pedacinho de Portugal no coração da barra. E Macro Atacadista. Quem gosta de fazer economia se encontra no Macro. Macro, o seu melhor parceiro. Super Rádio Tupi. Você já conhece o Mercadão de Niterói? É a maior e mais completa loja de artigos religiosos do estado. Trabalha com os melhores fabricantes de belas, artigos para um banda, candomblé, ou seja, qual for a sua fé. Roupas, material cigano e tudo com preços inacreditáveis. O Mercadão de Niterói. Rua São João, noventa e cinco, no centro de Niterói. Ligue, dois meia dois zero, onze vinte e quatro, ou dois meia um três, zero dois três cinco. Façamos uma visita. E vendedor utilizado das velas São João. Produtos que iluminam. Supermercados Casa do Sabão. Aproveite nossas ofertas até este domingo. Gelatina Doutor Otcher, exceto diet trinta gramas, oitenta e nove centavos. Kit cereal Nescau, duzentos e setenta gramas, mais Snowflakes, trezentos gramas, onze e noventa e e nove. Leite em poninho, sachê oitocentos gramas, vinte e três e noventa e oito. Milho verde predileta, lata duzentos gramas, um real e quarenta e nove. Sabonete Protex, noventa gramas, um real e noventa e nove. Supermercados Casa do Sabão, de braços abertos pra você. Ele é o roteiro de aparecida. Pedro Alcustão. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu vou ficar curado. Eu vou ficar curado. Eu tenho fé. Eu vou conseguir. Eu tenho fé. Eu vou conseguir. Eu tenho fé. Eu já consegui. Eu já consegui. Eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho fé Eu vou ficar curado, eu tenho fé Eu vou conseguir, eu tenho fé Eu vou conseguir, eu tenho fé Eu já consegui, eu já consegui, eu tenho fé Hoje eu vim à igreja, mas não vim só pra rezar Com o médico dos médicos, eu vim me contar As duas e quarenta, Brasil Mãos ensanguentadas de Jesus Mãos feridas lá na cruz Vem tocar em mim, vem Senhor Jesus Meu pai, meu amigo, meu bom Jesus dos perdões Pai, coloca tuas mãos benditas, ensanguentadas Chagadas e abertas sobre mim Neste momento, Senhor Jesus Sabe pai, sinto-me completamente sem forças Para prosseguir carregando a minha cruz Preciso que a força e o poder de tuas mãos Que suportaram a mais profunda dor Ao serem pregadas na cruz Reergam-me e curem-me agora, Jesus Eu não peço somente por mim Mas também por todos aqueles que mais amo E aquelas pessoas que eu nem cheguei a conhecer Nós precisamos desesperadamente Da cura física e espiritual Por meio do toque consolador De tuas mãos ensanguentadas E infinitamente poderosas Eu reconheço, Senhor Jesus Apesar de toda a minha limitação E da infinidade dos meus pecados Eu reconheço Que tu és o Deus onipotente E todo poderoso Para agir e realizar o impossível em minha vida Com fé e total confiança Eu posso dizer Senhor Jesus Muito obrigado por fazer de mim O instrumento da tua paz Minha Nossa Senhora Da Conceição Aparecida Mãe de Jesus Ó Virgem Imaculada Ao acender esta vela do show do Pedro Augusto Eu creio firmemente no milagre Que já aconteceu Obrigado minha Mãezinha do Céu Com a minha fé inabalável Eu tenho certeza Que o fogo que agora queima esta vela Estará queimando todo o mal Que quiserem me fazer Todo e qualquer tipo de doença Queimará O pecado Queimará A inveja O olho grande O mal olhado A inveja Queimará A ingratidão Queimará A mentira Queimará A injustiça Queimará A violência desta cidade Queimará O desemprego Queimará Todos os problemas que me afligem Terão solução urgente Pela intercessão Do vosso filho Jesus Cristo No prazo de sete dias Esta vela azul Com o perfume das flores Queimará Queimará E o milagre urgente Já aconteceu em minha vida Em nome do Pai E do Filho Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo E do Espírito Santo Amém Amém Senhor Jesus Amém Nossa Senhora Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Chegou a hora O milagre vai acontecer Vamos todos juntos beber desta água Água da fonte Água milagrosa Que o Senhor Jesus abençoou E ao beber desta água Agradeça Meu bom Jesus dos perdões Tu és o médico dos médicos Opere em meu corpo este grande milagre Senhor Perdoa as minhas falhas Me ensina a amar de verdade o meu próximo Abençoe os quatro cantos da minha casa Abençoe a minha família Eu bebo desta água Pois eu creio Ser este o remédio Que vai me curar agora Em teu nome Jesus Em nome da Virgem Maria Santíssima Amém 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 O Facebook e no Facebook da Rádio Tupi E no Youtube Tupi AMFM Vamos compartilhar Quanto mais vocês compartilharem Quanto mais chance você tem de ganhar Esta passagem que eu vou sortear aqui No mês de julho No mês de julho Até o Vaticano Onde você vai visitar A Basílica de São Pedro Vai poder assistir a uma missa Com o Papa Bento XVI Perdão, com o Papa Francisco Eu já estive lá Nesta oportunidade Quando o Papa Bento XVI Rezou uma missa muito linda Estive também visitando o Papa João Paulo II Nosso querido e saudoso Papa João Paulo II Que agora é um santo da nossa igreja católica Não é? Então eu tive esta oportunidade De visitar o Papa João Paulo II também Onde eu me emocionei demais Me emocionei demais Visitando o Papa João Paulo II E agora em julho pessoal Olha aí Vamos juntos hein Eu e você Tomara Deus que você ganhe Esta passagem E possa viajar comigo Até o Vaticano no mês de julho Tá bom pessoal? Vamos compartilhar Todo santo dia Você pode compartilhar No Face da Rádio Tupi Na página do Pedro Augusto Na Rádio Tupi Tá bom assim Lídia? Como é que as pessoas tem que fazer Para compartilhar todo santo dia? Vamos ver É só acessar a nossa página Rádio Tupi lá no Facebook No momento está ao vivo Está lá em primeiro lugar Destaque Depois é só ir em vídeos Que vai ter lá o vídeo do show do Pedro Augusto É só procurar vídeos E compartilhar Vídeos no Facebook da Rádio Tupi Aí você procura a página do Pedro Augusto Não é isso? Isso aí Show do Pedro Augusto No dia de hoje Dois do seis E compartilhar quantas vezes quiser Muito bem Tá aí pessoal Então uma boa sorte para todos Né? Na semana passada nós tivemos um probleminha Com a conexão Com a conexão não é isso Lídia? Foi Tivemos um probleminha técnico Sim tivemos um problema técnico Caiu a transmissão Mas hoje eu estou aproveitando aqui E endossando as minhas palavras Do que eu disse na sexta-feira passada Tá bom assim? Compartilhe Continue compartilhando Divino Pai Eterno Muito obrigado Pois todos os dias Sob todos os pontos de vista Vou cada vez melhor Ele é o rumeiro de aparecida Pedro Augusto A família Tupi recebe todo mundo de braços abertos Eu sou Alex Sander Cantor Hashtag Partiu Tupi Há vinte anos Clóvis Monteiro desperta o Rio de Janeiro Acorde para vencer Desperte para ser feliz De segunda a sexta De oito às nove e meia E aos sábados de seis às nove Show do Clóvis Monteiro Oferecimento Supermercados Mundial Vem aproveitar o nosso raiar E fraldas Baby Luna e Tunis Mais proteção Menos trocas Quem é o campeão dos campeões? Pedro Augusto Super Rádio Tupi Centro de Operações Rio As informações sobre o trânsito e os transportes com o repórter Paulo Chagas Repórter Boa tarde, Paulo Chagas Boa tarde, Pedro Augusto Boa tarde, família Tupi Quem segue pela Lagoa encontra trânsito lento na Avenida Borges de Medeiros Em direção ao Túnel Rebouças Desde a Rua Mário Ribeiro Já no sentido Gávea Retenções desde a Rua Maria Angélica Até o Colégio de Aplicação da UFRJ Retenções também na Avenida Lúcio Costa Na Barra da Tijuca Em direção ao Recreio Entre a Praça São Perpétuo E o Condomínio Vivendas da Barra Sentido São Conrado Com trânsito intenso Na Avenida Brasil Lentidão em direção à Zona Oeste Entre Manguinhos e Ramos Trânsito complicado também Para quem segue para o centro Entre Parada de Lucas e Bom Sucesso Na Rádio A Oeste Um acidente envolvendo um carro Ocupa uma faixa sentido Meier Na altura do viaduto Oduval do Cose E finalizando com um panorama nos transportes, Pedro A estação de metrô do Engenho de Dentro Foi reaberta Após ser fechada por motivos de segurança Trens e BRTs operam dentro dos horários regulares Atupiopove O povo é atupi Do Centro de Operações da Prefeitura Na Cidade Nova Paulo Chagas Foi você quem decidiu Atupi é a Rádio do Rio Gente, como tem ganhador nesse Rio de Prêmios, hein? É um monte de sorteios todo domingo Não acumula e é só para o Estado do Rio Uma hora dessas Sou eu ali ganhando, viu? Bom, mas para ganhar tem que comprar, né? Essa semana o Rio de Prêmios tem 400 mil reais Web bônus, salário e muito mais Rio de Prêmios Esse dá para ganhar O Produto Loteste O Arraiá do Campeão Tá danado de bom Ofertas assim você não pode perder, uai! Alcatra, peça ou pedaço quilo? Dezoito e noventa e oito Coxa com sobrecoxa de frango quilo? Três e noventa e nove Frango a passarinho, copacom, quilo? Cinco e noventa e nove Margarina, coalho, um quilo? Sete e noventa e oito Nesta embalagem, quinhentos gramas, saia três e noventa e nove Arroz ouro legítimo, cinco quilos? Onze e noventa e cinco Açúcar guarani, um quilo? Dois e quarenta e nove Batata, cebola e cenoura, quilo? Um e oitenta e sete Supermercados campeão Comprei comparação Parte integrante do sistema Fê Comércio RJ O Sesc está sempre em sintonia para transformar você e a sua família Com mais bem-estar e qualidade de vida Por isso, oferecemos uma programação variada durante o ano inteiro Nas nossas unidades Confira alguns destaques Espetáculo teatral monólogo público No palco do Teatro Sesc Ginástico De dois a vinte e cinco de junho Sextas e sábados às dezenove horas Domingo às dezoito horas Para a garotada, a agenda traz a narração da história Maria Menina Com sonhar-se mundo No Sesc São João de Miriti Dia sete de junho No Sesc Ramos, dia oito de junho E no Sesc Nova Iguaçu, dia nove de junho Quando o assunto é esporte, são diversas opções para todos os gostos E idades Como circuito funcional, handball e dança Além de atividades recreativas dos fins de semana Com aulas abertas, oficinas e muito mais Confira a programação completa em sescrio.org.br E transforme-se com a gente A Tupi ampliou a informação do trânsito E por cima do fato, deixa você bem informado Sentinela Aéreo Tupi Oferecimento Supermercados Mundial Vem aproveitar o nosso arraiar Supermercados do Tupi Oh, paixão Vamos sorrir Oh, paixão Vamos cantar Com Pedro Augusto Sou eu Com a alegria do rádio Oh, paixão Oh, paixão Oh, paixão Vamos cantar Com o Pedro Augusto Sou eu Sou eu Com a alegria do rádio Feliz 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 aniversário Parabéns Mônica Valéria da Silva Cruz de Niterói André Trindade de Austin Parabéns Júlia da Costa Monteiro da Silva De São Gonçalo Liane Alves Pereira de Belfort Roxo A Maria do Socorro Vieira do Nascimento de Campo Grande Wanda Vasconcelos Sá Mora no Engenho de Dentro Luiz Eduardo Coutinho Corrêa de Seropédica Ana Cecília Miranda Pontes de Petrópolis E o Rogério Laje Santana de São João de Meriti Pra todos os aniversariantes Paz, saúde, amor E as nossas homenagens Inventaram o sucesso E olha só o que deu Pedro Augusto Sucesso É saudade Saudade não, bicho Essa música é super atual, cara Vai Tá aí os últimos dez minutos do programa E o Pedro Augusto quer saber o que que o negão do WhatsApp tem na caixinha surpresa Mostra aí, negão do WhatsApp O que que o negão tem na caixinha surpresa Você vai ganhar Vem cá, ô, 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 nego velho Máscara, rápido Ó lá Fala nesse microfone aqui, Máscara O que que as pessoas vão ganhar São seis pessoas Nesse microfone aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Oi, Pedro Vamos ganhar cem por cento Lá na suíte de luxo Lá do motel Nobis Vai chegar lá Vai afogar o ganso Cem por cento Do motel Nobis O que que é isso? Cem por cento Você não vai pagar Não vai pagar pro motel Pra ir pro motel Vai chegar lá Vai fazer o que for Vai curtir Numa boa Isso aí Seis pessoas serão sorteadas Tá bom? Tá certo? E nós vamos dar esses nomes hoje Ou na segunda-feira? Vamos dar mais chance Pro pessoal compartilhar Na segunda-feira, então Segunda-feira Eu vou dar aqui O nome das pessoas Os nomes, né? Das pessoas contempladas Com este presentão Do motel Jobes Tá bom? É o motel Nobis, né? É isso aí Vou dar trezentos reais também Certo? E uma camiseta da Tupi Pra cada um Uma linda camisa Da Rádio Tupi Uma camiseta fantástica Aumenta, maestro Ô Lu, vem cá, Lu Ô Lu, que pena O programa está terminando, Lu Ai, já tô até triste Não fica triste, Lu Dá um beijinho, dá Ai Ai, que delícia Você gostou de participar No programa de hoje? Ai, eu sempre adoro Que bom Que bom, Lu Ela pode falar que eu cheguei Negão do WhatsApp Vem cá Mostra aí Vem do lado de cá, rapaz Não passa perto de mim Não Atrás de mim Não Pelo amor de Deus O que que o negão do WhatsApp Tem na caixinha Surpresa Olha aí, ó Ô Lu, vem cá, Lu Rapidinho É grande ou é pequeno? É enorme Olha E o que mais? O que mais? Fala pra mim Pedro, é grosso É grande Eu tô impressionada Que isso? O que que tem na caixinha do negão do WhatsApp? Mostra aí, negão Pra todo mundo ver no Face da Rádio Tupi Não, não é No YouTube Tupi AM Tupi FM Isso mesmo Tô indo embora Porque tá chegando aqui Mas O quê? Ah, não Daqui a pouquinho eu volto Tem os comerciais ainda Já, já eu volto Show, show, show Do Pedro Augusto Show Do Pedro Augusto Liderança Total Rádio do Rio Eu sou a Célia Da banda Forroziar Hashtag Partiu Tupi Vem pescar no Inter Que aqui o mar tá cheinho de oferta boa No Inter até sábado Alcatra, peça inteira Quilo dezoito e noventa e cinco Filezinho Ceará Um quilo sete e noventa e oito Leite longa vida glória Dois e setenta e nove Azeite galo extra virgem Doze e noventa e três e noventa e nove Papel higiênico class Com doze e sete e noventa e nove Antástica quatrocentos e setenta e três ml Três e oitenta e nove Ganha quarenta e cinco por cento Desconto no segundo pack Nesta promoção A unidade sai por dois e noventa e nove Pesco Inter Paixão por você Beba com moderação A Olimpíada Brasileira de Matemática Das escolas públicas É a maior competição de estudantes no Brasil E este ano está ainda maior Agora os alunos das escolas particulares Também participam da OBMEP Que está unindo todas as escolas do país Para descobrir novos talentos E melhorar o ensino da matemática A prova da primeira fase está chegando Dia seis de junho, terça-feira Em todas as escolas inscritas Saiba mais em OBMEP.org.br Alunos, participem Ministério da Educação Governo Federal Promova sua próxima viagem Para São Lourenço Hospedando-se no tradicional Hotel Brasil Além daquela deliciosa comida mineira O Hotel Brasil oferece jantares típicos Com música ao vivo Sexta-feira Noite com comida de boteco Sábado Festa Junina Visite o belíssimo Parque das Águas E aproveite para fazer o passeio De Maria Fumaça E um emocionante passeio de balão Vislubrando o magnífico cenário das montanhas Preço promocional para grupos de excursão HotelBrasil.com.br Ou ligue Trinta e cinco Três 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 nove Dois cinco cinco zero Hotel Brasil Conte com Costa Azul ao seu lado Para você ter preço baixo de verdade Tamo junto Até sexta o cadro contra filé Quilo dezenove e setenta e cinco A cem Quilo doze e noventa e cinco Filézinho de frango Seara Quilo sete e noventa e cinco Batata Quilo dois e vinte e nove Tomate Quilo dois e sessenta e nove Quer um pão sempre quentinho Por um preço que você possa pagar? Passe na padaria do Costa Azul Tamo junto Faça suas compras no Costa Azul Em Itaboraí São Gonçalo Campo Grande São Pedro da Aldeia Curicica O Pedro Augusto da Tupi Fala ou não fala? Tá chegando aqui o Heleno Rotai Vem cá Heleno Oi Heleno Vem cá Heleno Olha o Heleno Rotai Vem ver Heleno O que que tem na caixinha Do Negão do WhatsApp Cara Chega aqui nesse microfone Aqui comigo Heleno O Heleno É uma das maiores audiências Do rádio brasileiro Ele está chegando aqui Pertinho de mim Não é? E o Negão Ô Negão Saca esse negócio daqui Pelo amor de Deus Ô Negão Mostra aqui pro Deixa eu olhar primeiro né? Mostra aqui pra ele aqui Vem cá Pertinho Vamos ver Mostra aqui Cadê a câmera? O negócio é grande mesmo É grande O que mais Heleno? O que mais? O Malu falou aqui né? Grande, grosso Ixi É difícil de engolir e sair Viu Que que é isso? Ô Heleno Você não é fácil né cara? Muito bom Heleno Um beijão pra você O Heleno é uma figura Muito linda Muito carinhosa Com todo mundo aqui Com o Pedrão E obrigado Viu Heleno Por você ser meu amigo E por você existir Tá bom? Ô Lu Vem mais pra cá O Negão também Chega mais pra cá Eu tenho um carinho Muito grande por você também Você sabe disso Não é de hoje né amigo? Então cara Estamos completando aqui Anos e anos E anos e anos Na Rádio Tupi Firmes e fortes E com detalhe Líderes de audiência Isso é o que vale né cara? É verdade Já há muitos anos Eu tô aqui há 10 anos só Quando eu cheguei Você já tinha muitos anos De sucesso aqui E continua né amigo? Pois é bicho Já vamos pra 26 anos Vambora Vambora Tchau pessoal Amanhã Amanhã tem mais Amanhã é sábado E agora eu vou para Pavuna Já já A chegada da imagem De Nossa Senhora Aparecida Lá na Pavuna Na Praça Nossa Senhora das Dores Em frente à Igreja de Santo Antônio Próximo ao metrô da Pavuna Tchau, tchau, tchau Tchau, turma Tchau, tchau Amores do Rádio Tchau, tchau Amores do Heleno Rodal Tchau, tchau Tchau Até amanhã Pedro Augusto A Super Rádio Tupi Apresentou Show do Pedro Augusto Liderança total ZYD 461 96,5 FM Tupi ZYJ 455 1280 AM Tupi Põe na memória A rádio do seu coração E todos os rádios Super Rádio Super Rádio Tupi Super Rádio Tupi Show do Heleno Rotai Há 10 anos Líder de audiência Nas tardes da Tupi Ele é um show de alegria É felicidade Amigo do peito É solidário